E aí, o que aconteceu com a RNG, hein? Que polêmica que deu, hein, clã? Meu Deus do céu, a Riot se embana no bastante nessa, hein? Vamos comentar a polêmica da RNG, deixa seu gostinho no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no laboratório, muito obrigado aos membros do laboratório que tem ajudado a gente financeiramente, principalmente ao P.U. Wagmager, que foi quem se tornou membro platina aí. Se você quiser receber uma dedicatória em vídeo, torne-se membro platina do laboratório. Bom, agora que a gente já falou sobre tudo isso, o que aconteceu, né? Por que a RNG vai ter que rejogar todas as suas partidas? É, meus amigos, a Red vai jogar de novo com a RNG. Foi dois pentakills que a Red tomou, né, contra a RNG. E será que vai ter um terceiro aí? Bom, espero que não. Mas de qualquer maneira, tá dando polêmica isso, muita gente tá criticando. E é o seguinte, tá rolando pandemia de novo, né? Pandemia é o nome do bagulho. Acontece que lá na China, em Xangai especificamente, tá rolando um lockdown sinistro. Você não pode sair de casa, você não pode ir na rua, porque teve alguns casos ali do Covidão. Então, o pessoal tá totalmente preso dentro de casa. E o que acontece? A RNG fica lá. Então, os jogadores não poderiam participar do MSI. E a Riot, né, pensou, se acontecer isso, uma das principais equipes que poderia estar indo pra final, não vai jogar. E aí, a galera vai reclamar que o competitivo perdeu a graça, que o torneio teve menos nível. E aí, o que aconteceu? Eles falaram, não, joga o MSI daí mesmo. A gente vai fazer o MSI à distância pra vocês. Então, a gente tem o pessoal que tá na Coreia jogando o MSI, e você tem o pessoal que está jogando na China, que no caso seria a RNG. Só que qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, a RNG está jogando com o ping baixo, porque eles estão jogando no servidor lá. Enquanto o pessoal que conecta joga com mais ping. Então, as pessoas que jogam, jogam com 100, 150 de ping. Não sei exatamente qual é o número, porque eu acho que muita gente tá aumentando os números também, tá? Porque a gente não tem informações reais sobre qual é o ping que a galera tá jogando lá na China, não. Mas, pode ser que seja 150 ou pelo menos 100 de ping. Obviamente, a equipe que tá com 30 de ping tá com vantagem da equipe que tá jogando com 150, 100, não é verdade? Então, por conta disso, a Riot decidiu decidir zerar a RNG. Pegar todas as partidas da RNG e fazê-las de novo. Não sei como que eles vão fazer. Vocês vão usar um túnel indoido, colocar um servidor ali na fronteira, sei lá. Mas, de qualquer maneira, é complicado esse tipo de situação, né, Clam? Porque, tipo, a gente tá vivendo uma época ruim pra eventos em geral. Tá voltando agora, tá melhorando as coisas, né? A gente já tá ficando mais aberto. Acho que talvez tenha sido um vacilo da Riot escolher a Ásia especificamente pra fazer o torneio, né? Mas, enfim, acho que eles poderiam ter feito na Europa, que nem foi na Finlândia, que deu muito bom, né, quando eles fizeram o evento lá. Mas, também, ninguém poderia imaginar, né, que ia ter um surto de novo na China ou coisa do tipo. E isso acabou afetando. E aí, muita gente tá xingando, zoando, falando mal da RNG, metendo o pau na RNG, como se a RNG tivesse culpa disso tudo. Mas a RNG mesmo já disse que não ia, né? A RNG, ela foi compelida a jogar por causa da Riot. A RNG não ia participar do torneio por causa desse lockdown. A Riot que falou, não, vocês jogam daí e tá tudo bem, né? E eu não sei como vai ser essa final, se for realmente RNG contra esse KT1, né? Não sei se até lá vão liberar, mas esse MSI tá sendo muito criticado. Tem muita gente falando aqui, tá sendo o MSI mais boring da história e coisa do tipo. Eu não tô vendo os números do MSI, não tô vendo se tá alto, se tá baixo. Mas eu acho que isso reflete também um pouco dos jogadores de League of Legends estarem desanimados com o jogo, né? Porque, tipo assim, League of Legends é feito por uma grande base de jogadores casuais que jogam LoL todos os dias. Então, se vai ter uma competição, os jogadores casuais vão assistir porque eles querem ver o que tá acontecendo pra talvez jogar, escolher esses personagens, ver suas equipes favoritas, né? A gente tá vendo o Faker voltar agora, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Mas, a gente tá numa época ruim. A Riot cagou no jogo. A Riot fez muita coisa ruim ano passado. A Riot não conseguiu fazer uma pré-temporada interessante esse ano. A gente tá vendo mais do mesmo. E, enfim, o pessoal saiu. O pessoal foi embora. A League of Legends perdeu muitos players e esses players não tão fazendo mais números ali. Inclusive, muitos players foram canibalizados até mesmo pro Valorant. Eu tenho certeza que muitos de vocês assistem o laboratório e não joguem mais LoL. Tipo, talvez metade. Acho que é mais ou menos isso. Metade dos jogadores que assistem o laboratório e não jogam mais LoL. Eles jogam Valorant. Tão jogando outra coisa. Sei lá, um Elder Ring da vida. Até mesmo os jogos da concorrência. E eu acho super normal. Porque a Riot ramelou mesmo. Eu não sei como que a Riot vai fazer pra revitalizar as coisas não, viu? Espero que eles façam. Porque eu quero continuar falando de League of Legends por muito tempo, né? Mas em relação a gameplay tá complicado mesmo, né? Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.